Salve, salve, galera! Estamos aqui hoje com mais um vídeo da nossa série de Arquivalgueiro. Hoje nós temos um vídeo bem interessante, galera. Se liga, eu tô aqui na Redwood e eu perdi muito tempo fazendo uma parada, galera, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco porque eu tô meio longe dela. Mas basicamente era uma estrutura pra subir numa árvore e pegar mel, gente. Sim, eu tava atrás de mel junto com esse urso. E pra que eu quero mel? Pra dois motivos, gente. O primeiro é pra domar um Megatério, que eu também estou atrás. Inclusive até dei umas flechadas em um aqui que sumiu. E eu também preciso de mel pra alimentar a Nani, né? Que vai trabalhar muito aí pra gente no futuro. Ó, esse Megatério, se eu não me engano, que eu tava acertando as flechas, gente. Ah, é você mesmo, seu malandro. Vem cá, vem cá. A minha ideia é derrubar ele primeiro e depois ir atrás do mel, tá? Até porque eu tenho um pouquinho de mel. Caramba, aqui não é muito. Mas eu acho que dá conta do que a gente precisa, tá? Ó, vocês estão vendo que eu tô super tranquilo porque eu tô em cima da minha montaria aqui, que é o urso. Esse urso eu upei pra ele ser bem resistente, pessoal. Então ele tá aguentando bastante porrada. Não tô com receio do Megatério matar ele ou alguma coisa assim. Tô bem tranquilo, na real. Ih, velho, tem um Dimorphodonte enchendo a paciência, hein, velho. Ah, não, velho. Putz, aí você me complicou, hein? Ai, ai, passivo, passivo, passivo. Passivo, eu falei, mano. Não ataca ele, não. Putz, velho, ele acertou uma porrada nele. Bom, gente, vamos ficar assim, ó. Era um Microraptor. Eu vou ficar atacando aqui, ó. Isso, se distrai com o urso aí. Vamos ver o Torpor dele? Nossa, ele tem 6 mil, cara. É muita coisa. Eu não posso dar muito dano nele pra que ele não perca a vida, né? É, beleza, gente. Tô confiante no... Ih, acabou as flechas. Rapaz, vou ter que usar essas aqui. Essa aqui, se eu não me engano... Ai, caraca! Corre, corre, corre. Que susto, meu amigo. Que susto. Ele tá correndo já. Na verdade, isso é um bom sinal, né? Deixa eu matar esse carno. Aê, carno, já era. Isso é um ótimo sinal, gente. Ah, meu amigo, é muito bicho aqui, galera. Redwood é um negócio complicado demais. O que tem ali, mano? É só ele que tá aqui? Achei que era um outro Megatério. Mano, o bom do arco composto é a velocidade que ele joga a flecha, ó. É uma atrás da outra. Inclusive, eu tenho que ver esse Torpor aí, hein? Uh, um atrás do outro. Só vai. É bem mais gostoso de atirar com arco composto, né, galera? Do que com... Ai! Lascou. Calma. Ficou pistola. Ele vai correr. Beleza? Aqui você não tem nem pra onde fugir, meu amigo. Ah, acertei o Diplodoco, gente. Ei, não. Esse bicho aí é chato pra caramba. Deixa eu matar ele. O ruim é que ele deixa tonto. Aí, ó. Esse que é o ruim, velho. Tá, deixa ele aí. É, o que aconteceu com ele? Ah, ele foi acertado pelo Diplodoco, certeza. Opa, ele vai desmaiar, gente. Pera aí. Vamos, urso. Acorda, meu amigo. Muita ação. Beleza? Beleza, conseguimos, gente. Uh, o Megatério caiu. O Megatério caiu. Maravilha, gente. Esse Megatério aqui, deixa eu falar pra vocês. Ele é nível 95. Ele recuperou a vida. Olha que incrível. E eu trouxe essa Kibble pra ele. Eu trouxe isso também. Ele é nível 95, gente. Porém, cara, pra mim, nível 95 tá ótimo, tá? Eu queria um nível mais alto, mas eu procurei bastante antes de iniciar o vídeo. Não achei, infelizmente. Então vai ele mesmo, até porque, pô, já tá bom, né? E eu só preciso ele pra um objetivo específico, tá? E já já eu falo pra vocês qual é. Mas vamos lá, Spike. Vamos fazer uns spikezinhos aqui pra proteger ele, porque eu não vou ficar aqui, tá? Não vou mesmo. Essa área aqui tá complicada, velho. Coloca. Talvez eu tenha que pegar um pouquinho mais de madeira. Aí, meu querido, você vai ficar aí. Tranquilão, que eu já volto aí. Deixa eu ver aqui o recurso que tá faltando. Provavelmente deve ser madeira ou palha. A gente já dá um jeito. Primeira coisa, qual a coordenada? 7, 4, 2, 9. Beleza. Se não tiver aqui depois, é uma má notícia, né? Deixa eu organizar meus itens, gente. Porque agora eu tô tranquilaço. Mega Téreo na área, hein, gente? Aí sim, hein? Engraçado que eu nunca tive um Mega Téreo. Nem sei qual o grande barato dele. Mas a gente vai ver isso juntos. Bora. Spikezinho. Acho que só mais um vai dar conta do recado, né? Vocês viram que eu gastei todos os dardos que eu tinha. Aí, beleza. Gastei basicamente todos os dardos que eu tinha e usei as flechas narcóticas, gente. Sinceramente, eu preferi as flechas. Não sei porquê. Eu só vou ficar aqui um pouquinho, gente, com o objetivo de avaliar se o torpor dele desce muito rápido. Porque se isso acontecer, é problemático pra nós, né? Eu não posso deixar ele aqui. E aqui diz, deixa eu ver. Ele vai comer 10 abelhas. 10 abelhas, não. 10 mel de abelha. Ok. 10 é pouco, até. Só tem que esperar ele comer o primeiro pra gente ver. Eu tenho narcóticos aqui, eu vim bem preparado, então eu tô suave. Deixa eu ver como tá a fome dele. Comida, 80. Ele vai comer, acho que quando tiver 20 aqui, talvez. Vamos ver. Complicado é essa área, gente. Aqui, putz. Tem de tudo que vocês imaginam. Vamos lá, Megatério. Vai ser um nível legal, vai ser pra cima de nível 100, fácil, fácil. Então eu tô satisfeito. Cara, não comeu ainda? Ele vai comer a superior kibble primeiro, né? Depois o mel. Eu vou atrás de mais mel daqui a pouco, porque eu vou precisar pra minha nani. Então fica ligado, hein? Uh! Ó quem tá ali! Gigantoptex, 135. E lá na frente, ó. Leomarsupial, gente. Cês tão vendo? Mano, esse Spyglass é muito interessante, galera. Ele mostra coisas muito longe. Enfim. E aí, meu filho? Vai comer... Aê, comeu. Cara, ele não vai acordar nem ferrando. Eu achei que o torpor dele subia rápido, mas não. Vou dar aqui alguns narcóticos pra ele comer, né? Pra garantir. Mas a gente pode ficar suave. Vamos lá, bora, urso! Temos mais objetivos aqui nessa Redwood. Pra quem não sabe onde estou, gente. Eu tô bem próximo daquele lago, ó. E agora eu vou descer lá no lago, porque é lá que eu fiz a minha estrutura, tá? Nossa, é cheio de Brachiosauro aqui. Brachiosauro, pra quem não sabe, é esse Dino aqui, ó. Ele é muito forte, galera. Não compensa atacar ele de jeito nenhum. Então é por isso que eu não os ataco. Então vamos que vamos. E se você gosta dessa série, meu amigo, já deixa seu like aí, porque... Porque você não pode perder nenhum episódio. Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha obra de arte. Vamos lá. Eu acho que era por aqui, eu não tenho certeza. Ih, caramba, como é que eu vou... Como é que eu vou subir aqui agora? Tá, urso, vamos um pouquinho pela água aí, não tem problema. Urso aberrante. Grande urso aberrante. Aliás, aqui uns dias, eu tenho que voltar lá pra área aberrante, galera. Ainda tenho muita coisa que fazer lá, tá? Inclusive trazer algumas gachas que eu deixei lá embaixo. Só que antes, tem mais coisas pra fazer ainda, galera. Então relaxa, tá? Vamos que vamos. Tá, era exatamente aqui, beleza. Eu lembro por conta deste tronco. Ou não era aqui, eu tô confundindo. Passa, passa. Ali, galera, ó. Tá vendo essa mega estrutura aí? Foi eu que fiz. Demorei um tempão pra fazer essa porcaria aí, mas... Funcionou, velho. Funcionou, tá? Sobe, urso. Aí. Aqui, gente, tinha uma colmeia ali, que eu tava pegando mel. Só que uma... Tinha duas, na verdade. Uma foi quebrada sem querer. E a outra ainda tá rendendo mel. Então vamos ficar aqui na área. E vamos coletar... Ui, é bem estreitinha essa parada, velho. Tá meio difícil de subir. Mas, traduzindo, gente. Vou falar pra vocês. Não tá fácil pegar mel aqui na Redwood, porque a maioria tá em cima de árvore, assim. A maioria das colmeias. O que faz sentido, né? E pro urso alcançar essas colmeias, velho, você tem que fazer umas gambiarreiras, igual eu fiz aqui, ó. Olha isso, ó. Pois é. E... Sei lá, eu não sei se tá valendo a pena fazer isso ou se vale a pena correr o risco e vir com margentavis ou com piteiro e roubar e já era, entendeu? O bom é que aqui, ó, a gente pode pegar mel a cada... Ah, deixa eu ver. A cada dois... um minuto? Beleza. Peguei 15. Vou jogar aqui pra minha mão, né? Engraçado que o mel estrega muito mais rápido no inventário do urso do que no nosso. É ao contrário do que a gente esperava, né? Mas olha aí. O mel tá aqui. Daqui uns dias eu posso até fazer a minha própria colmeia. Só que é meio complicado, né, gente? Pegar a abelha rainha lá é mó treta. Mas vale a pena. Vale bastante a pena. Então vamos pensar nesse caso, gente. Aqui a gente já tem um esqueminha pronto pra gente vir buscar, né? Só que primeiro eu preciso fazer um lança-chamas e bastante combustível pra queimar as abelhas. É uma loucura. Vai, 11 segundos. Cara, eu achava que era 15 minutos pra coletar o mel. É um minuto. Então eu vou poder pegar bastante mel aqui. Ê! Opa, virou 15. Ô, tá me trolando aí, véi. Ô! Que viagem é essa, mano? Tem hora que aparece 15. Eu acho que é 15 minutos, sim. Não faz sentido ser menos do que isso, né? Senão eu ficava aqui o dia inteiro pegando mel. Ah, galera. Me trolou o bagulho aqui, hein? Opa, peguei. Cara, eu tô achando que tem duas colmeias aqui. Tenho quase certeza. Pera aí, deixa eu tentar ver. Não, a princípio só tem uma, mas ela tá meio estranha, né? Ó, arco-íris. E eu consegui pegar o mel, hein? Urso. Capricha aí, véi. É, tá ótimo, galera. Consegui pegar aí 30. Tá muito bom. Agora eu vou voltar lá pra área, porque eu ainda preciso cuidar da nossa criatura ali, hein? Uh! Cuidado. Caminho vai ser... Eu não devia ter me jogado aqui. Eu acho que é melhor ir por cima, que se não tem o laguinho pra passar. Ali é muito lento o urso pra isso. Aliás, o urso é complicado até pra subir isso aqui, véi. Fala sério, hein, urso. Ah, vamos pela água, gente. Isso é louco. Ursão não embala, véi. Vamos nessa. Pior que eu não tenho célula do Megatere, pior vai ser levar ele, gente. Não, não vai ser pior porque ele é forte. Ele consegue se virar se alguma coisa nos atacar. Mas vai ser um caminho meio... Meio zoadão, hein? Ó, o diplodocó, o pescoção. Se eu tivesse como voador aqui, eu até cogitaria aí buscar uma célula dele. Mas eu vou ver aqui o que precisa pra fazer essa célula e a gente já conversa melhor. Pera aí. Megatere, será que faz na mão? Ui, que susto, Megalodonte. Megatere. É, ela é feita na mesa de ferreiro. É bem baratinha, velho. Então não vai ser problema, não. Ok, vamos nessa, gente. Vamos seguindo. Sai daqui! Sai daqui, seus carniça! Esse bicho aí é carniça, hein? Tem que tomar cuidado com ele. E eu acho que ele tá lá pra cima. Ó, tem um Megatere aqui, ó. Deixa eu ver. Nível 15. Esse é bem fraquinho. Ó, duas porradinhas morreu. Tá, gente. Sinceramente, agora eu não faço ideia de onde ele está. Opa! Mel de abelha! Olha a altura que isso aí tá, velho. Difícil de chegar lá, hein? Talvez com uma plataforma, alguma coisa assim. A gente chega, mas aí é complicado. Tá, era 74,29, né? Fizendo mais pra trás. Acho que aquele ali caído, ó. Boa! Achamos! Vou dar a volta por cima aqui só pra ver o que tem na área. Eu sei que ele vai demorar pra levantar, então qual é a pressa, né? Aliás, aqui pra cima, gente. Vamos dar uma passeada. Tem mais um lago ali, ó. Vamos pra lá, vamos ver o que tem. Numa dessa a gente encontra um mel fácil aí. Para a colheita. Tem muito braque. Bora! E é claro, vamos tomar cuidado com os leões marsupiais aqui, hein? Fica de olho pra cima aí. Ali tem uma base, pelo que eu entendi. Nossa, olha quantos Terrorbird vieram. Vem então, vem. Pode vir. Cara, meu urso é treinado. Vocês estão achando que eu sou o quê? Os outros correram, beleza. Ah, na verdade, aquilo ali é uma espécie de trap, né, gente? Uma trapzinha. Cara, aqui é local muito bom, né? Pra fazer trap. Ó, um urso. Opa! Opa! Calma aí, hein? Seis dois aí. Sai pra lá. Nossa, galera. Olha a cor daquele brachiosauro. Que legal. Pena que pra domar esse cara aí não é nada simples. Bom, aqui já tem a base de alguém, né? Tem um cão da lua ali e tal. É, galera. Vamos voltando. Deixa eu ver quem o povo foi. O urso. Ursão, pra você dano, hein? Quero você porradeiro total. É isso aí. É, é isso aí. Então tá, vai. Vamos voltar. Se bem que eu nem cheguei a ver o lago. Não tem problema. Não quero ver lago hoje, não. É, meus amigos. Local bonito é o que não falta aqui, hein? Olha isso aí. Caramba. Fico surpreso com essas coisas. Eu nem conhecia muito bem aqui. Dá licença. Nossa, um urso azul na minha frente. 135. Nível legal também, hein? Deixa eu ver uma coisinha nele aqui. Cara, vou dizer pra vocês que tá fácil de domar esse urso. Mas eu não... Não tô muito afim, não. Vai. Vaza, meu amigo. E finalmente aqui estamos, hein? Cara, o pior é que eu não vou conseguir ver como que ele tá. Por conta dos espetos aqui, né? Ah, dá pra fazer mais um. Vou fazer mais um. A gente consegue avaliar como que tá aqui o andamento do Temmin. Tira isso aí. Ok. Ih, velho. Bugou esse negócio aqui na minha tela? É, bugou. 48%. Tá comendo mel aí? Tá tranquilo, meu amigo? Tá tranquilo, né? Então, beleza. Vamos esperar. Vamos deixar ele fechadinho aí pra não correr riscos e... Só espera agora. Sai de mim! Sai de mim! Pessoal, percebi uma coisa muito estranha aqui, velho. Bugou minha mente total. Ó, ali é onde tá a minha trap, né? Que tá o Megatério ali. E olhando aqui pro lado, eu vejo aquela minha estrutura que eu fiz. Ou seja, eu tava dando uma... Baita volta sendo que é só vir por aqui. Ah, não, não, não. Esquece, gente. Na verdade, isso aqui é uma outra estrutura, mas não é a que eu fiz. Apesar de que é bem parecida. Opa! Tá, na verdade... E agora? Ela é bem interessante, mas como é que sobe ali, velho? Tá, você sobe a pé. É isso? Cara, mas subir a pé é meio suicídio, né? Aqui. Pô, velho, como é que é isso? O cara fez a trapzinha pra pegar o mel aqui. Será que eu pego, gente? Eu vou pegar e vou correr lá no urso, hein? Fui! Fui! Ai, eu fiquei lento. Lascou, velho. Ui, levei uma porrada. Calma. Ah, é só isso? É o quê, gente? Eu achei que era bem mais complicado isso. E eu trouxe o urso até aqui por causa disso. Tá brincando comigo. Na verdade, o urso pega mais mel, né? Do que isso. É. A minha solução foi mais eficaz, sem dúvidas, né? Mas é bom saber, galera, porque sabe como é, né? Eu não sei porquê, mas eu achava que ia vir um monte de abelha atrás de mim. Não, não vocês, né? Era outro tipo de abelha que eu tava falando. Sai! Sai! Quanto bicho chato aqui me atacando. Beleza. Ó o ladrãozinho aqui, ó. Pega o ladrão. Pega o ladrão aqui, ó. Pega o ladrão já. Sai daqui. Te odeio. Beleza. Eu vou tentar fazer o mesmo esquema aqui também, velho. Vamos pegar o mel. Dá o fora dali. Só tem que tomar cuidado com a minha vida, que tá meio baixa, né? Olha aí, ó. Mais uma colmeia. Ô! Tá de sacanagem. Eu caí por quê? Ô, mano. Aí não, hein? É, eu vou ter que esperar um pouquinho agora pra subir, gente. Porque senão vai ser... Se eu cair de novo, eu posso morrer, hein? Ah, tinha mais uma aqui, gente. Eu vou pegar, hein? Peguei. Ah, entendi, galera. Quando eu pego com a mão, o negócio é o seguinte. Eu sou atacado pelas abelhas. Porém, é só essas abelhazinhas pequenininhas, tá? O diferencial é que se eu quebrar, por exemplo, essa estrutura aqui, que é o objetivo quando a gente precisa de uma abelha rainha, daí é que o bicho pega. Só que tem outro porém, né? É... Você descendo... Você pegando o mel com a mão, você pega muito menos. Você pega cinco. E ele reseta ali, velho. Então não vale a pena não, hein? O urso pega quinze. Pega três vezes mais. É. Entendi. Mas em breve eu vou fazer meu próprio cultivo de abelhas. Vambora. E aí, ladrãozinho, vem cá. Toma. Toma. Galera, olha só. Tá querendo atacar ele aí, ô vacilão. E aí, vacilão? Sai daqui. Ih, se deu mal, hein? Conseguiu nada aqui. Hã. Algo me diz que ele já tá acordando. Então eu já vou ficar esperto aqui. Enquanto isso, vou cuidar do meu bobdogzinho, velho. Que eu tô ligado que ele tá com fome e eu joguei um monte de carne fora aqui, ó. Cadê? Aí. Vem cá, meu amigo. E ele tá num nível bem alto, hein? Duzentos e quarenta e quatro. Que que é isso? Bom, é... Vamos aumentar um pouco de saúde. Capacidade, não. Alcance da carne. O alcance é bom, né? E é isso aí. Tá bom, velho. Tá bom. Tô feliz com você. Chega mais. Ilumina. Bom, olhando aqui ao redor, parece que tá tudo tranquilo, né? Não tô vendo nenhuma ameaça. Então eu já vou abrir aqui, velho. Vamos demolir, vai? Não vou levar isso aí embora, não. Beleza? Vamos ver. Noventa e dois por cento, gente. Ótimo. Eficácia é noventa e nove ponto cinco. Muito, muito, muito bom. Só vamos ver aqui quanto que falta, mais ou menos, pra ele comer. Cara, ele já tá quase comendo. Quase mesmo. Então eu já vou pegar aqui metade desse mel. Buscar de volta esse narcótico. Voltando com quarenta e seis unidades de mel, gente. Tá ótimo. Eu ia voltar lá pra pegar mais, mas isso não vale a pena. Eu vou ter que esperar o delay ainda da parada. Então, acho que não compensa, tá? Vamos lá, meu amigo. Falta pouco. Que relação, inclusive? Deixa eu ver aqui. Oito horas da noite, tá um solzão aqui, velho. A gente vai voltar na escuridão. É, Bob Dog. Ainda bem que você tá aqui pra iluminar tudo, hein? Ó, e o bicho é uma berrante aqui. Brilha no escuro, né? Ah, moleque. Bom, galera, ó. Espero que dê certo, hein? Já vou demolindo tudo aqui, ó. Espero que ninguém nos ataque agora, nesse momento tão importante. Imagina? Acaba com a eficácia do timing, velho. Aí é sacanagem, né? Tá, esse último eu vou deixar. Caraca, meu amigo. Quanto que você tem que ficar de fome pra você comer isso aí? Eu acho que ele tem que ficar com 50, se eu não me engano. Vamos ver, né? É, 60 não foi. Então, deve ser 50. Vamos, Megatel. Eu tô com... Aê! Conseguimos, gente! Caraca, velho. Ele é grande, hein? Não me siga, não me siga. O bichão é grande, gente. Olha aí. Cadê minha iluminação? Deixa eu pegar... Ué? Eu não trouxe iluminação? Oxê! Eu acho que eu joguei por aí, pelo caminho, velho. Sei lá. Enfim. Muito bom, hein, cara? E aí? Já tá pronto pra voltar pra casa? Então vamos nessa, hein? Olha aí, ó. Demole. Deixa eu ver os status dele, galera. Olha essa mão dele aqui, ó. Que isso, hein? Gostei, gente. Eu nunca tinha domado um, eu acho. Pelo que eu me lembro. Não lembro muito bem. Mas eu acho que eu nunca domei um desses aí, não. Saúde. 3 mil. Estamina, ok. Dano meio baixo, mas ok. Isso aí a gente vai ter que ir trabalhando, né? Conforme a gente upa ele. Ainda bem que eu trouxe o Bob Dog, velho. Porque senão a gente ia embora na escuridão total. E aí, vambora, Mega? Tá vindo, gente, ó. Uhul! Bicho insano. E se vocês estão se perguntando... Mas, Alan, por que você domou um Megatério? Galera, a resposta vai vir aí nos vídeos futuros. Então, olha. Não esquece de deixar o seu like aí. Se inscrever no canal se você não for inscrito, porque... Aí vocês vão ficar sabendo. Velho, que bicho insano. Pelo que eu entendi, ele corre muito, né? Caraca, velho. A gente vai indo bem devagar. Ele vem com tudo aqui, ó. Eita, aqui é aquilo. É um Braque. Tá, deixa eu só ver o caminho certo. É pra cá. Vamos lá, hein? Na escuridão da noite... Eu vou correndo, velho. Vamos ver se ele consegue acompanhar. O problema aqui são as árvores, né? Ele pode se enroscar. Vamos dar um gás rapidinho. É, ele até vem, mas tem que ficar esperando, gente. Não adianta. Vamos que vamos. É, aqui tá difícil de passar agora. Vamos beirando esse lago aí. Ai, caramba! Por Lovia! Oh! Nossa, que o leque eu dei nela. Vai, Megatério! Isso! Conseguimos dibrar uma por Lovia. Muito bom. Terror Bird passando. Cara, nem perca o seu tempo aqui, Terror Bird. Se a gente quiser, a gente destrói você em um minuto. Mas é claro, vamos tomar muito cuidado com os Brachiosauros. Opa! Pera aí, gente! Pera aí, pera aí, pera aí. Cara, será que aqui é a base do Will? Será? Veremos agora. Galera, é aqui! Que loucura, meu! Olha que legal, velho! Nossa, esse lobo aqui é interessante. Tem um piteiro. Nossa, eu tava procurando no lugar errado. Caramba! Olha que bonito esse portão que ficou. Show de bola, velho! Como foi feito esse portão? Deixa eu ver. É com... Wood Railing. Deixa eu reparar pra ele. Tá quebrando aqui, Will. Tá de sacanagem, velho. Opa, não, não faz isso, não. Aê! Cara, ficou bem bonito, hein? Olha, ele colocou um pilar de pedra, um pilar de madeira, uma cerquinha aqui. Show! Gostei. Cara, bom saber, porque eu até posso deixar algumas criaturas por aqui. Não é o caso de nenhum desses dois, eu acho. Mas é bom saber, né, gente? Caramba! Surpresa pelo caminho. Bom, gente, vou aproveitar, então, que eu encontrei um local meio seguro aqui, né? Digamos assim. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Não esquece do like. A gente se vê na próxima. Aquele abraço, valeu! Fui!